Olá, o meu nome é Nathalie Goudaio, eu sou psicóloga, estou no último ano de pós-graduação em neuropsicologia, faço parte da Cerebral Influencer, que é uma plataforma de ginástica cerebral que visa potencializar as suas capacidades cognitivas a fim de te fazer alcançar os seus objetivos de uma forma mais efetiva. Sejam bem-vindos para mais esse vídeo e o nosso tema de hoje é neuroplasticidade. A neuroplasticidade é uma das descobertas mais recentes e mais revolucionárias da neurociência. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a neuroplasticidade, vamos falar sobre o conceito e definição, um pouco sobre a história, sobre pesquisas que foram feitas mais antigamente e atualmente e vamos falar também de como que a gente pode usar a neuroplasticidade a nosso favor e no nosso dia a dia. Sejam bem-vindos a esse tema sensacional, vamos lá? Como eu disse antes, eu vou conversar então um pouquinho com vocês sobre a história da neurociência e antigamente os neurocientistas eles focavam os seus estudos nos neurônios, então era isso que eles pesquisavam e a partir dessas pesquisas eles compreenderam que existem conexões entre as unidades neurais e o que que isso significa? Significa que o nosso cérebro ele trabalha um pouquinho de uma forma parecida com um sistema elétrico, tá? Então essas conexões que as unidades neurais fazem, elas são conexões que se assemelham às conexões da eletricidade e essas unidades neurais em conexões nós chamamos de sinapses. As sinapses são esses impulsos que acontecem no nosso cérebro e que nos permitem ter ações. Então, hoje o foco da neuropsicologia e da neurociência é o estudo dessas conexões sinápticas que acontecem no nosso cérebro e também nas nossas células gliais. E a grande questão da neuroplasticidade é que descobriu-se que tanto essas conexões sinápticas quanto essas células gliais, elas se modificam de acordo com as experiências e atividades do indivíduo. Conversar um pouquinho então sobre o funcionamento do cérebro humano. E é importante que vocês saibam que as informações que chegam até nós, elas entram no nosso cérebro sob a forma de informações espaço-temporais. E essas informações dependem das redes sinápticas, ou seja, para que a gente processe essas informações, a gente depende daquelas conexões sinápticas que acontecem no nosso cérebro. Um psicólogo canadense estudou essas conexões sinápticas e ele notou que o nível de atividade pode modificar a força dessas conexões. E ele chamou essa lei de lei de EBE, que é um nome, que leva o sobrenome dele. E a grande sacada desse estudo é que notou-se que existe uma espécie de ginástica sináptica. Ou seja, se dois neurônios estão conectados simultaneamente, eles ganham mais força. Em contrapartida, se um único neurônio está conectado, ele enfraquece a conexão sináptica dele. Algumas pesquisas apontam que o mapeamento de diferentes áreas do corpo no córtex primário de primatas não humanos pode ser modificado de acordo com lesões ou experiências de aprendizagem. E o mesmo se evidencia com nós seres humanos. Ou seja, o mapeamento de diversas áreas do nosso corpo corpo também é modificado de acordo com as experiências sensoriais, motoras ou até mesmo amputações. Existe um remapeamento no nosso córtex sensorial primário. Algumas pesquisas realizadas na Universidade de Munique desde a década de 70 apontam que exercícios de estimulação visual seletivos têm causado tanta mudança e uma recuperação tão extraordinária nos pacientes que tinham perdas visuais que demonstra que o nosso sistema de plasticidade neural é muito mais extraordinário e ele tem uma capacidade muito maior do que a gente previa até então. A partir desses estudos, os neurocientistas estão se dedicando nas pesquisas atuais em compreender melhor o funcionamento da neuroplasticidade e conseguir entender, por exemplo, como que a gente pode usar essa neuroplasticidade em processos de reabilitação. A gente chama de reabilitação voltar a funcionar de uma forma adequada, ou seja, quando você não tem alguma das capacidades neurais funcionando da forma como ela deveria e a partir da estimulação dessas áreas você poder ter uma recuperação, ou seja, se reabilitar. O conceito de neuroplasticidade, ele fala sobre a capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar de acordo com a nossa maturidade cerebral, que é uma coisa que vai acontecer naturalmente e também em função das novas capacidades que você vai aprendendo, das novas habilidades que você passa a conhecer e, nos casos das pessoas que têm lesões, após essas lesões, elas terem uma reorganização funcional para que o seu cérebro possa continuar trabalhando de uma forma efetiva. Então, o que a gente pode dizer sobre a neuroplasticidade é que ela é essa capacidade de reorganização que acontece de uma forma natural e que até então era desconhecida pela neurociência. foco do nosso vídeo hoje é falar sobre o conceito da neuroplasticidade que inclui a reorganização a partir da experiência de aprendizagem. Então, a gente vai deixar um pouquinho de lado essa questão da maturação natural do nosso cérebro e também de pessoas que têm lesões cerebrais. A gente vai falar mais dessa neuroplasticidade envolvendo as habilidades. E o mais legal disso tudo é que pesquisas atuais demonstram por exames de neuroimagem que há uma reorganização nas capacidades corticais de pacientes idosos. Então, as áreas corticais desses pacientes idosos, elas se reorganizam com o tempo e isso é muito importante porque essa reorganização permite que esses idosos se mantenham funcionais apesar do declínio das nossas capacidades cognitivas. Ou seja, pessoal, as nossas experiências repetitivas, elas podem implicar na organização funcional das conexões sinápticas que ocorrem no nosso cérebro. Quanto mais eu faço uma determinada atividade, quanto mais eu repito essa atividade, ela vai implicar na forma como o meu cérebro se organiza e na forma como ele faz com que essas conexões sinápticas se tornem mais funcionais. Para que vocês compreenderam mais sobre o conceito da neuroplasticidade e a sua descoberta ainda é recente dentro da neurociência, vocês já conseguiram entender que o nosso cérebro vai se reorganizar de acordo com o estímulo que eu vou dar para ele. Isso significa que um treinamento que vise melhorar, potencializar as nossas capacidades cognitivas, ele vai nos tender a nos ajudar nessa reorganização que vai acontecer no nosso cérebro. Quanto mais eu repetir atividades saudáveis e quanto mais eu estimular de uma forma positiva o meu cérebro, melhor vai acontecer a organização das minhas conexões sinápticas e isso vai me dar mais habilidade no meu dia a dia. Hoje existe um treinamento 100% online que você pode fazer da onde você quiser sem necessariamente precisar sair de casa, mas se precisar você pode fazer fora de casa também, só usando um notebook ou um tablet ou um computador também, pode ser um PC. E usando qualquer um desses aparelhos você consegue acessar o seu treinamento, é um treinamento personalizado que vai visar quais são os seus objetivos, o que você quer atingir, qual que é a sua situação atual, como é que as suas conexões sinápticas estão se comportando atualmente e qual que é a forma de estimular essas conexões para que elas se tornem ainda mais funcionais no seu dia a dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse treinamento, então fica aqui com a gente, fica ligado para os próximos vídeos que a gente vai falar mais sobre isso, porque esse treinamento ele se baseou justamente nesse conceito da neuroplasticidade, ou seja, sabendo disso os neurocientistas começaram a desenvolver ferramentas para que as pessoas pudessem se apropriar da neuroplasticidade e trazer benefícios dela no seu dia a dia. Eu vou falar mais sobre isso para vocês nos próximos vídeos, por isso eu peço que vocês acompanhem aqui. E se vocês gostaram desse conteúdo, se esse conteúdo foi legal para vocês, se trouxe algum tipo de valor, então eu vou pedir para que vocês deem um joinha aqui, deixem o seu joinha, que vocês compartilhem esse vídeo para outras pessoas que talvez não saibam disso e não saibam que tudo é possível, né? Que a gente pode sim melhorar as nossas capacidades cognitivas. Agora a gente não tem mais aquela desculpa de que, ah, eu não tive a estimulação que eu deveria ter tido na infância, porque o nosso cérebro ele está se modificando mesmo depois da vida adulta e como vocês viram nas pesquisas que foram realizadas recentemente, nos idosos também. Então todo mundo pode se beneficiar desse conceito da neurociência, que é a neuroplasticidade. Então compartilhem esse conteúdo com outras pessoas que vocês gostam, que vocês conhecem e deixem o comentário de vocês aqui embaixo. Eu vou adorar entender o que vocês estão achando desses conteúdos que vêm sendo postados, eu vou responder ao máximo todos aqueles que eu puder e eu espero mesmo que a gente crie uma comunidade para poder falar sobre esse órgão maravilhoso que é o nosso cérebro. Eu sei que esse treinamento que eu falei para vocês parece bom demais para ser verdade e talvez se eu não tivesse visto o efeito desse treinamento na vida de alguns pacientes, eu também não acreditaria. Mas hoje eu fico muito feliz em dizer para vocês que é verdade. E se vocês quiserem conferir, vai até a área aqui na nossa plataforma de depoimentos e veja o que esse treinamento trouxe de transformação para a vida de algumas pessoas que eu acompanhei de perto. Muito obrigada por terem assistido até aqui e a gente se vê em breve para mais um vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí